Segundo ele informou, logo depois da briga, ele se dirigiu para a Imperatriz e ficou até o dia de hoje. Ele foi preso, ele não se entregou à polícia? Não, ele foi preso. Nós tínhamos informações que ele tinha ido para a Imperatriz, foi contactado lá com a Polícia Militar do Estado do Maranhão, que foi até o local, certificou-se de que ele estava lá e deu voz de prisão. Ele estava em uma pousada que seria de um amigo e de familiares dele. O que ainda não mais precisa ser ouvido? Nós falamos anteriormente, nós vamos ouvir aquelas pessoas que estavam presentes e perto no momento da luta. Para entender o que aconteceu, o motivo da briga, enfim, para entender o que de fato aconteceu. Com certeza, com certeza, a gente vai ouvir a versão de cada um deles.